Qual a confiabilidade que a gente tem, ou o grau de confiabilidade que a gente tem, do que aquilo que a gente está escutando, no caso você, especialista, está escutando, foi a expressão da realidade, ou não é uma fantasia da cabeça da pessoa, do paciente? Assim, primeiramente, como profissional, não está dentro do meu direito de julgar se aquilo é real ou não é, porque quando as pessoas chegam até mim, elas têm sintomas, tem pessoas que não saem mais de casa, não saem nem do quarto, não conseguem dormir, já está com uma depressão profunda, já foi para a igreja, já foi para a terapia, já foi para tudo, já tomou remédio, e nada resolve. Então, o meu papel principal é ajudar a pessoa a sair desse estado. Em relação a acreditar, eu nem posso dar esse feedback, se eu acreditei ou não no que ela está me falando, a minha missão é ajudá-la, mas tem coisas que não tem como não acreditar. Sabe, tem coisas assim que a pessoa não sabe explicar, por isso que eles procuram fazer hipnose, e é um quebra-cabeça que tanto eu como ela, a gente vai se ajudando e vai encaixando, então não tem como ser algo que ela já sabia, que ela tentou manifestar ali para fazer de conta que é verdade. Sabe, a gente acessa, tipo assim, a pessoa vem com uma coisinha assim que ela tem de lembrança, e ali são acessadas tantas coisas que até a própria pessoa fica tipo, meu Deus, sabe, eu preciso de um tempo para processar para entender, porque é muita coisa. Então, assim, tem casos, já aconteceu de chegar a pessoa que, ah, eu acho que eu já fui abduzido tal e não apareceu nada, sabe? Também pode acontecer de ter um bloqueio ali de a pessoa não conseguir acessar, então às vezes pode precisar de mais sessões, né, mas eu vou te dizer assim que nos casos, 90% a pessoa consegue acessar, e a gente já consegue entender desde quando, por quê, quem são esses seres, né, por que essa pessoa, se ela tem alguma ligação com eles, nunca é algo aleatório, sabe? Até agora, assim, nos meus atendimentos, né, nunca foi algo aleatório, ah, o ser está passando canave, decidiu parar ali, vamos pegar esse aqui, não. Tem bastante pessoas que são de linhagem, que descobrem, eles falam, você é uma de nós, né, está tendo uma experiência na Terra, viesse aqui para a Terra para ter essa experiência, então a gente precisa vir aqui, periodicamente, para fazer ajustes, até porque quando vem de outros planetas, nós temos aqui o ar, a gravidade, é tudo muito difícil para adaptar 100%, né, quando é um ser que acabou de, uma alma que acabou de encarnar aqui na Terra a primeira vez, então precisa de adaptações na parte física dela, na parte mental dela, a energia nossa é muito densa, então seres que vêm em dimensões mais altas, eles sofrem muito aqui, né. Tchau, 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 tchau.